Jair Jair É a escolha mais certa Nossa felicidade Taí O nosso presidente Nos braços do povo Taí O Brasil mais feliz Apostando De novo Taí Nosso povo Nas ruas Isso é lindo demais Jair Veio para provar Que o Brasil é capaz É Bolsonaro Na cabeça É Bolsonaro Não se esqueça Que o capitão É forte O nosso Deus É bem maior É Bolsonaro Na cabeça É Bolsonaro Não se esqueça Que o capitão É forte O nosso Deus Pro nosso bem É bem maior Jair Jair Tem a luz Tem amor Grande é seu coração Jair Vai fazer do Brasil Uma enorme nação Jair Ele vai devolver O Brasil De verdade Jair É a escolha mais certa Nossa felicidade Jair 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 Veio para provar Veio para provar Que o Brasil É capaz É Bolsonaro Na cabeça É Bolsonaro Não se esqueça Que o capitão É forte O nosso Deus É bem maior É Bolsonaro Na cabeça É Bolsonaro Não se esqueça Que o capitão É forte O nosso Deus Pro nosso bem É bem maior Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Devemos Devemos Que o